Pessoal, uma boa notícia. Foi aprovado na Câmara o Código de Defesa do Contribuinte. Olha que beleza. Será que a gente vai ter uma boa notícia nesse final de ano ainda? Uma boa notícia do governo Bolsonaro com mais uma proteção? Mesmo sendo uma proteção pequena, mas alguma proteção contra os arroubos autoritários da Receita Federal? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Pítero Thor Gordo, não faço previsões e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Câmara aprovou um projeto de criação do Código de Defesa do Contribuinte. Isso já estava rodando lá na Câmara há algum tempo. Ontem foi aprovado o substitutivo, que é este daqui. É um projeto longo, eu vou focar apenas nas áreas principais, mas ele fala que a ideia é estabelecer limites à Receita Federal. Então ele diz aqui que, por exemplo, são direitos do contribuinte, no artigo 4º, receber explicações claras sobre a legislação tributária e procedimentos necessários ao atendimento de suas obrigações, ser tratado com urbanidade e respeito pelos representantes da fazenda pública. Enfim, um monte de coisa que pode parecer palavras jogadas ao ar, mas tudo isso daqui pode ser usado num processo contra a Receita Federal, um ganho para os contribuintes que tantas vezes são abusados pelos fiscais da Receita. Outras coisas positivas aqui. É obrigatória a disponibilização em ambiente digital e centralizado, de forma atualizada, transparente, acessível e organizada, das informações relevantes para o atendimento das obrigações tributárias pelos contribuintes. Ou seja, deve, entre outras coisas, consolidar e sistematizar periodicamente a legislação tributária. Olha só, é verdade que já existe isso, mas hoje isso existe por uma mera conveniência da Receita. O importante é, agora é obrigatório a Receita fazer isso. Se ela tiver algum erro, se você se guiar por essa legislação que está nesse repositório e isso se mostrar errado, hoje a culpa é sua. Você devia ter corrido atrás da legislação. A Receita disponibilizou aquelas leis ali apenas por comunidade. Agora não, agora a obrigação é da Receita. Se a Receita errou na hora de botar a lei mais atualizada ali, você se beneficia disso. Aí fala sobre questão de fiscalização, o processo de fiscalização tem que ter a emissão de uma ordem de fiscalização e coisa e tal. Isso tudo já tem mais ou menos na lei, mas é aquele negócio, não é cumprido. Fica mais agora como um direito básico do contribuinte nesse caso. Enfim, uma série de coisas aqui, como eu falei, que facilitam a vida do contribuinte, que é quem acaba pagando por essa lambança toda que o Lula está pretendendo fazer com a nossa economia. Enfim, fala sobre contagem de prazos de processos. Esse tipo de coisa pode parecer besteirazinha? Ah não, isso daí não faz diferença nenhuma. Então, meu amigo, se você um dia já participou de um processo aí, seja como parte, seja como advogado, enfim, você já sabe que sim, faz diferença isso. Um detalhe desse, uma coisa desse tipo pode salvar a sua empresa, pode salvar o seu bolso, né? Isso daqui é muito importante sim, né? E fala algumas coisas aqui sobre limites de multa, eu não sei se vou achar aqui, eu cheguei a ler aqui, que só pode fazer, tem limites pra multa, que o fiscal não pode multar acima de 100% do imposto se não tiver, não sei o que lá. E você pode achar assim, caramba, multa de 100% do imposto devido e coisa e tal, que absurdo. Meu amigo, hoje em dia é muito maior, tem lugar por aí que os fiscais botam 300% de multa. Ou seja, você tinha que pagar 10 reais, vai ter que pagar 40 agora. Enfim, é uma coisa, os caras fazem o que eles querem no final das contas, é um absurdo realmente. Aqui bota alguns limites, não, não pode mais de 100% de multa. 100% já é uma multa dolorosa, vamos combinar, né? Enfim, estabelece outras coisas também, se o próprio contribuinte quiser acertar a dívida dele, ele tem o desconto pra acertar a dívida antes de envolver justiça e coisa e tal. Enfim, é um projeto positivo, ainda falta aprovação no Senado, preciso deixar claro, foi aprovado na Câmara apenas, precisa aprovação no Senado, não se sabe se vai dar tempo de aprovar esse ano, não se sabe se chegando ano que vem vai ter alguma chance de ser aprovado, mas de qualquer forma é uma coisa positiva, muito positiva de fato, para todos nós que somos contribuintes aqui no Brasil, né? Uma boa notícia aí no meio de tantas notícias ruins. Teve algumas outras leis que foram passadas aqui na Câmara também que são interessantes, por exemplo, o aumento da punição para crimes envolvendo crianças e coisa e tal, ainda dá pra gente esperar que pode passar alguns projetos bons na Câmara nesse finzinho de governo Bolsonaro, mas não dá pra esperar muita coisa, a gente sabe que a principal discussão que já existe hoje no Congresso é o tal da PEC de transição, ou a PEC da picanha, como o pessoal tá chamando, que é aquela PEC que o Lula tá querendo fazer pra ter dinheiro, pra ajudar os coleguinhas, amiguinhos, governos amigos aqui na América Latina, é lógico, ele não vai dizer que é isso, ele vai dizer que é pra dar o auxílio Brasil e não sei o que lá, mas a gente sabe que é pra ajudar a galera que já quebrou o país deles, aí vai quebrar o nosso um pouquinho pra ajudar eles, né? Enfim, quem sabe no meio dessa correria toda ainda não sai alguma coisa positiva esse ano pra nós aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.